Com alimentos muito comuns encontrados em propriedades rurais gaúchas, é possível produzir pratos saborosos e muito nutritivos. Por meio do programa de segurança e soberania alimentar realizado na região de Santa Rosa, são estimuladas a produção de alimentos para consumo das famílias e seu aproveitamento de forma diversificada e saudável. Uma das receitas práticas apresentadas é a tortinha de batata doce, espinafre e laranja, que nós vamos aprender agora. Uma receita para se aproveitar o que tem na propriedade, uma oportunidade de se gastar menos e ganhar em saúde e nutrição. O paladar a gente adquire, né? Se a gente nunca provar esses alimentos preparados de forma diferente, a gente não vai saber se é gostoso, se não é, né? E aí a gente cria hábitos alimentares, né? Às vezes tem restrição, por exemplo, de comer um espinafre assim, de outra forma. Então, introduzir esses alimentos ricos em vitaminas, né? Introduzir eles nas nossas receitas. Para isso, você deve separar Uma xícara e meia de batata doce crua ralada Uma colher sopa de vinagre ou limão Três ovos inteiros Um terço de xícara de chá de óleo vegetal Meia xícara de chá de aveia grossa Três colheres de sopa de quinoa ou linhaça Meia xícara de chá de farinha integral Uma xícara de chá de cebola crua picada Uma xícara de chá de espinafre em tirinhas Cúrcuma fresca ralada Salsa picadinha a gosto Uma laranja média em cubinhos E uma colher sopa de fermento em pó químico Agora é chegada a hora de botar a mão na massa Rale a batata doce em ralador grosso E coloque em uma tigela regando com vinagre ou suco de limão De acordo com a sua preferência Logo depois, adicione os ovos e o óleo E mexa Agora é a vez de acrescentar a aveia, a quinoa, a farinha integral, a cebola e o espinafre Mexa novamente A massa fica grossa e consistente Por último, incorpore suavemente a cúrcuma, a salsa, a laranja e o fermento Uma laranja média picada Se ela tiver muito suco, vocês podem escorrer um pouco do suco Pegar uma laranja mais firme, de uma variedade mais firme Então, para fazer, para incrementar aqui Ele vai se tornar um prato agridoce Agradável ao paladar E muito nutritivo Por último, a gente acrescenta uma colher de sopa de fermento em pó Misturar levemente também Até incorporar bem esse fermento Distribua a massa em 12 forminhas de cupcake untadas ou uma forma média Pode ser as forminhas de empada Mas no caso de não tiver, se alguém não tiver essa forminha Nada impede que essa nossa massa, essa nossa receita Vá para uma outra forma de tamanho pequeno, né? Não pode ser uma muito grande pela quantidade da massa Mas a gente pode colocar numa forma retangular, numa forma redonda Sem problema nenhum Para colocar, levar ao forno O nosso forno, ele já foi ligado previamente Pré-aquecido a 180 graus Então a gente vai preparar agora as nossas Colocar nas forminhas a nossa receita E em seguida levar ao forno Fácil e rápido Há-se por aproximadamente 25 minutos Agora é chegada a melhor parte Desinforme ainda morno E sirva logo em seguida Bom apetite! Lembrando que você pode rever as nossas reportagens Através do endereço tv.emater.t.br E também no endereço youtube.com.br Emater.rs E aí E aí E aí